tem história quanto sai essa que se falou sem reais você quer um mega drive do brasil acho que esse aqui já foi aberto em tá tá violado de um lado joguinhos aí mostra joguinhos aí super nintendo tá custando 300 reais na feira do rolo a etiqueta da disney mas só que esse aqui é da tectoy aqui também é quase original 10 contos vai levar um monte de dinheiro e quase um milhão nervo nervudo no comentário quanto que é um desse aqui pai esse desse é diferente mano a base é um nintendo 64 mais caro que no site oficial que tá acontecendo e sai quanto a oportunidade dessa aqui quantos são desse hoje quase original no comentário essa barata aqui dá pra fazer quanto essa aqui essa é brinde essa aqui é cara é ó aqui a caixinha da oportunidade óbvio que a gente encontra preso esse aqui é o da trelaçura aí eu acho que esse aqui já foi aberto em tá tá violado de um lado violado do outro esse aqui ó é o jogo da trelaçura e do ronald mcdonald aventura é muito louco esse o mundo não tá preparado para essa conversa é a versão muito mais bonita só que esse jogo ele é um jogo muito top para mega drive raro difícil de encontrar esse aqui tem o original americano sabe eu tenho ele americano né aqui tem um thunder force também tá violado aqui no rolê mas não vai tá funcionando tá funcionando 6 pack sonic 2 aqui ó o sonic 1 e aqui tem uma parte que joguinho de super nintendo vamos pegar três jogos aqui ó aí você que legal esse aqui legal irmão jogos a partir de 40 reais aqui ó caixinha do amor aqui ó o killer aqui ó esse é o killer opa relevo assim dá para fazer 20 conto não é só com o dono tá certo mano só oportunidade ó é oportunidade você vai levar mostra joguinhos aí mostra joguinhos aí o jogo raridade não vira vira do outro lado aí jogou na cabeça tá de ponta cabeça aí ó roupa só o outro star wars ali outro star wars que é mato ali um joguinho de origem duvidosíssima deixa eu ver que que tem ali a pôr aqui é doença aqui é doença doença braba o casbola olha é o pôr que as bolas ali ó que resenha braba vai esse aqui eu fiquei não é meu não aí 50 na oportunidade mano vai 50 conto deixa deus tocar no seu coração cara aí porra mano vai tocar no meu coração aqui não pagar sonho depois não dá nada olha o argumento do cara pra que que você quer esse tanto de jogo aí eu quero o seu amor vingança também um romance viu pra escrever o seu amor o resto pode esquecer um romance que você viu pra escrever o o borracha cheio aqui ó esse aqui é de lego também é diferenciado no rolê ó só que da hora essa essa aranha aqui mano essa aqui é brinquedinho exótica esse aqui ó olha esse óculos aqui ó esse óculos aqui no estilo tubarão é diferente mano vai ser bonito em ó ó ó ó ó ó é diferente ainda fantima uma eu mesmo que ficar legal vamos colocar ele na cara aqui para ver vamos ver 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 bem不对 a cara aí esse é diferente um barato para tirar um barato isso aqui quanto um dizer aqui agora que o que é o aquilo Quanto que é o óculos desse aqui, pai? Vinte e conto. Aí, ó. Aí, ó, da hora. Vinte e conto. Tem uns gêmeos ali, ó. Esse aqui é das antigas também, mano. Os gêmeos, brinquedo, boneca também tá tendo. O que é isso aqui, ó? Filhotes da Patrulha. Filhotes da Patrulha. Esse aqui também não conheço não, não sei o que que é não. Então, os brinquedinhos tá tendo, hein, mano. Aí, ó. O óculos aqui ficou legal, hein, mano. Mas conta o que que é que tem ali? Uns quadros. Tem um relógio ali, antigo também, ó. Reloginho, buzina. Tem uns ok-tok ali também, ó. Só cheio de oportunidade. Que borracha. Olha, pega essa visão aqui, ó. Super Nintendo tá custando 300 reais na feira do rolo. Esse outro aqui, ó. Tá saindo 380. Aqui vai com o cartucho do Mario World, Mario 64. Tem o Nintendo 64 aqui também. Temos aqui uma... O Master System 3 Collection da Tectoy. Alô, Tectoy! Só vamos, fi! Eles estão emocionados. E o Dynaco, né? Da Dynaco, né? Alô, Dynaco, né? A Dynaco nunca mais fez um videogame, né, mano? A Dynaco tá devendo no mercado aqui, mano. Esse aqui tá 90 reais, hein, mano. Não sei se é oportunidade, mas tem esse outro aqui, ó. Esse aqui também tá legal. Esse aqui é 50 reais, tá no plastiquinho, né? Não tá no chão, não. Tá em cima do tapetinho. E só... É o Brasil que a gente quer, né, mano? Uns brinquedinhos de origem duvidosíssima. Olha, 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 olha. Estado de nervo, pai. Põe nervo nervudo no comentário, mano. Que obra linda, velho, ó. A arminha, a arminha. Tá tendo a arminha, pai. Tá tendo a arminha. Joguei-me só esse Play 2? Conta ele. Mas é só pra UPL mesmo, né? Só funciona no UPL. Por um destravamento. Destravamento dele. Ah, tá. Cartuchinhos não tem nada, não, né? Os cartuchinhos não tem nada, não, né? Tá, beleza. Valeu. Ó, achamos aqui um DVD Play da Disney. Pelo menos a etiqueta é da Disney, mas só que esse aqui é da Tectoy, ó. A Tectoy aqui, lá pra meados de 2010, ela fez bastante, não só na linha de automação, mas ela também fez bastante DVD, né? Acho que isso é de 2010, 2012, né? O pai está pedindo, sabe quanto? Ele está pedindo R$40, mano. Tá nas oportunidades isso aqui, ó. Tem um outro aqui, ó. Da Innovox. É Innovox? Acho que é Innovox ali o outro. Tá certo, ó. Deveria não ter mais nada. Tem aqui uns... Uns vinil ali. Tem ali uma caixinha de som. Tem umas coisinhas, tem uma televisãozinha também. Tem outra TV também ali, ó. Brasil que a gente quer, mano. Olha aí, gente. Olha os cruzados aí, ó. Como que me deram as duas aí? Quanto aqui? R$2? 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 Como é que é? É shopping aqui agora? É, você está vendendo por quilo? Está uma peste, mano. Quanto que vale esses cruzados aí, velho? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual que é essa daí? R$10? R$10 cruzeiro. R$10 mil cruzados. Olha aí, ó. Diferente, hein? Quanto você está pedindo no lote aí? R$10 não lembro. R$10 não lembro. R$10 em tudo, ó. R$10. E aí, Sandoval, R$10 conto. R$10 conto você vai levar um monte de dinheiro aí. R$10 milhão aí de cruzada, ó. R$10 milhão. 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 Queima Rapaz, eu nem preciso de uma motosserra Mas a vontade de cortar uma árvore é grande Quanto que a motosserra é dessa, rapaz? 650 Eita peste Aqui, ó O sogro e a sogra E funciona Eita peste Funciona mesmo, pi Três anos de garantia e só vai Brasil que a gente queima Três anos e meio Três anos e meio Isso aqui, como é o nome disso aqui? Martelete Quanto que é o martelete desse, ó? 480 Aqui eu já botei fé, aqui a banca funciona mesmo E aqui é de verdade, mano 650 aqui, ó É, caramba, só é o Brasil que nós temos Achamos aqui um acessório raro de Xbox clássico Eu não sei exatamente o que que é isso Mas assim, ele tem entrada de Xbox Você pega aqui, ó Entradinha de Xbox clássico E aqui parece que é tipo uma entrada pra memory card Eu não sei o que que é Se alguém souber, põe pra mim no comentário Tem um botão aqui que você aperta Né? E tem luzinha Né? Ele poderia ser um sinal receptor? É... Um receptor de controle? Poderia Né? Mas sei lá Acho que deve ser algum item exótico Já se inscreve no canal Me segue pra mais aí Porque se você souber o que que é Já põe no comentário, mano Não dá nada Tratorzinho que a gente achou aqui na feira, ó Esse aqui é controle remoto Acho que é esse controle aqui Eu não sei Eu acho que é esse aqui, ó Rapaz, você tá pedindo 30 reais nesse trator É diferente, hein, mano? Tá fritando aqui debaixo do sol quente aqui, ó Aí tem um outro carrinho aqui, ó Às vezes... Às vezes esses carrinhos aqui Dá pra você pegar e fazer umas manutenção neles, né? Né? Quem... Quem mexe com eletrônica Né? Às vezes acaba tirando peça de um e colocando em outra Né? Tem um monitorzinho quadrado da LG Né? As coisinhas Aqueles DVDzinhos, ó DVDzinhos das antigas Esses aqui eram luxo Obrigado, hein, patrão Valeu Aqueles DVDzinhos ali eram luxo antigamente, né, mano? Isso aí é o verdadeiro, né? O Megadrive tá dentro de mim Eles tão emocionados Faz ou um Faz ou um Faz ou um Outro avião Na Feira do Rolo Final O Megadrive tá dentro de mim Ho, 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 papai Se viu o escadeiro Emoções fortes Podemos sentir aqui agora As gaivotas estão batendo paulinha E a melhor banquinha da Feira do Rolo É a banquinha do Sandoval, ó Olha aqui que a gente encontra O poderoso Megadrive Songa Esse aqui é um Megadrive do Brasil Ele tem chaveamento Ele é diferenciado Né, ó Megabrasil É o Songa É, cara Megabrasil 3 Quanto que é a oportunidade dessa, Sandoval? 20 reais? 150 Eu errei, ó, gente Caramba Eu nunca acerto, mano Agora tem um Megadrive 4 Tem aqui Megadrive 3 Tá tendo, ó Os brancos de 43 jogos Né? Eu não sei se o que eu tenho é de 43 Acho que é de 43 Tem 43, tem 71 Tem 60 Um Megadrive 4 desse seu Sai quanto? 220 Ó, é oportunidade 220 Né? Funciona, mas tem que comprar alguém Agora, ó Isso aqui é legal Porque é novidade na banca, ó Isso aqui é novidade, ó Controle do Do Playstation 4 Esse tá 90 reais Quase original Põe quase original no comentário Se você acompanhou até agora Controle edição especial do Crash Para Playstation 4, mano Esse aqui também é quase original Pode pôr no comentário Olha como é que ele Ele é bonito E é leve, né? Parece que não tem nada nessa caixa aqui, mano Né? A chama aqui, ó O Mario Wonder da Feira do Rolo, né? Ó que bonitinho Esse Mario até que é bonitinho 40 reais também É oportunidade, né? Tem o Luigi também Esse Luigi é da Shopee, mano Esse é, mano Sim ou com certeza? E aí a gente vem aqui, ó Os outros controlezinhos O Sandoval tá com um monte de controlezinho Da hora aqui Né? Agora o Sandoval começou a investir na loucura, né? Naruto, né? É outra doença Naruto e Pokémon, né? Só vamos Joguinho pirata De origem duvidosíssima Né? A gente tem ali também Agora, isso aqui, ó Isso aqui é legal, hein, mano? Olha O altar do Do Nintendo 64 E a base A base é um Nintendo 64, né, mano? Então você vê que é um negócio muito bem feito Muito bonitinho Né? E tá 60 contas aqui Essa oportunidade ali, ó Da hora, da hora Baseado, esse aqui é um dinossaurinho invocado, hein, mano? Olha que da hora esse aqui, mano Bonito pra caramba, mano Esse é legalzinho, mano É bonitinho esse aqui, mano Só que tá faltando um chifre nele, mano Quanto tem essa oportunidade aqui, tio? Tio é foda, né? 10 reais, ó Só de raiva, ó Porque tá faltando um chifrinho, mano Mas, ó Legal isso aqui, mano As rodinhas dele Parece bolacha, mano Oportunidade boa Que a gente encontra na feira do rolo E, ó Os brinquedinhos tá tendo Um spinner Ó Esse aqui Esse aqui não roda, não Tá travada Está de nervo esse aqui, ó Começou um sambinho ali do outro lado Ali, ó Vamos ver os carrinhos Vamos ver os carrinhos Ó que laura esse carrinho, mano É, caramba Nossa, esse piloto aqui é muito louco, hein, mano Você vê que a câmera aqui A câmera aqui ajuda, hein, pai? A câmera aqui ajuda, ó Que você olha aqui o carrinho, ó Pega a visão Nós é ruim, o cabelo ajuda, mano Esse é o Brasil que a gente quer, mano E, ó A chama aqui O Master System Evolution Da Tectoy Tá custando sabe quanto? 280 reais Ô, borracha Tá mais caro que no site oficial O que tá acontecendo? É garantia 10 anos, é isso? É garantia infinita Tá aí, gente Oportunidade aqui, ó Na feira é assim mesmo O colecionador Ele é o rei do Mega Drive Com acessórios raros Ele vive a reviver Com Shadow Dancer Ele vai brilhar 50 mil Aqui a gente achou Aqui uma churrasqueirinha, ó Essa aqui é diferenciada no rolê, ó Vai tá pedindo 90 contas Brasil que a gente quer, ó Ali tem umas partes de ferramenta ali Do outro lado Ó, tem um monitorzinho Isso aqui acho que é um radinho, mano Acho que é um radinho isso aqui, mano Diferente isso aqui, mano Olha que da hora A parte de ferramenta Dá uma olhada aqui Uma panela Relógio Tá cheia de coisinha, mano Aí borracha, ó Borracha O mano aqui fez por 5 contas, ó Olha a oportunidade É, esse é bonito Esse é bonito Obrigado, padrão Desabençoe Aí, gente O rapaz trocou até 50 contas Fez por 5, ó Então vamos que vamos aí Obrigado, padrão Desabençoe aí, ó Aí, ó Vamos que vamos É, cara Agora ficou diferenciado No rolê, mano Pagando 5 no óculos aqui, ó Esse é Esse é diferente, né, pai Esse é maluco, velho Vamos que vamos Aí, ó As oportunidades Que a gente encontra Na feira aí, ó Os brinquedinhos E tipo, tava 20 Aí ele falou 10 Aí eu falei Sorta 5 só de raiva Ele falou Vai dar o 5 aí, vai E aí Vendeu pelo 5 Só que aí Eu dei 50 contas pra ele Cara, esse tá cheio de dinheiro Mas o importante É peixinho e chá, filho Falou 5 Só bom Ó, bela, tchau Bela, tchau Bela, tchau Tchau, tchau Esse eu morro Um resistente Você deve Me enterrar E me enterre Sobre a montanha Ó, bela, tchau Bela, tchau Bela, tchau Tchau, tchau Me enterre Sobre a montanha Sobre a sombra De uma flor E as pessoas Que ali passarem Ó, bela, tchau Bela, tchau Bela, tchau Ó, gente A chama aqui A caixa do Play 5 E tem história, né, mano? Tem história Quanto sai essa aqui, você falou? 100 reais? 100 reais essa caixa E por que que essa caixa tá 100 reais, ó? A história do Play 5 É que tinha um Playstation 5 Dentro da caixa E o dono quebrou o Play 5 Ficou todo picotado E aí a pessoa que passou Viu lá no lixo, né? E pegou e pegou a caixa, né? O Play 5 foi pro ferro, velho Tava em estado de nervo, nervudo E só foi Agora chama aqui um DS, hein? Cara, esse DS é diferente, mano Esse DS é original? O original é o FET Ah, esse é o FET? É Esse é o primeiro? Eu nunca tinha visto o primeiro É, a abertura dele é diferente Ó, gente Primeira vez que eu tô conhecendo o DS FET Esse aqui tá quanto? 100 reais 100 reais também Só tem coisa de 100 reais aqui também, né? 100 Aqui também é 100 também? 70 reais 70 quanto? Esse é mais baratinho, ó Promoção, ó Aproveitar o frete E aí, ó Deram o fim na caixa do Play Mas a caixa tá zerada 100 reais, ó E vem com todos os Dongon dentro dela Ali tem o Play 4, ó Play 4 aqui, ó O celular tá tendo, hein? Celular na feira do rolo, filho Não para, mano Aí, ó Esse sai quanto? A oportunidade dessa aqui? Isso aí é 50 contas 50 contas Tá no estado Tá sem a fonte Tá sem a fonte Ó E essa barata aqui? Dá pra fazer quanto nessa aqui? Essa é brinde Essa é brinde? Essa aqui? É, cara É As baratas da feira do rolo É as melhores, mano Aí tem ali um Playstation 2 ali E um Xbox 360 4GB Rapaz Esse Xbox 360 4GB Isso aqui Devia ser proibido De ser vendido, sabia? Isso aqui é um golpe Que as Casas Bahia deu Porque você comprava O Xbox de 4GB E você não conseguia Jogar jogo nenhum Porque você tinha Que instalar o jogo E aí, como é que faz? 4GB O GTA já injo O GTA era 8GB Como que você vai instalar a GTA ali? Verdade Aí o cara pagava mais barato No Xbox Geralmente a pessoa era leiga Não conhecia do rolê E aí quando ia jogar Tinha que trocar a memória Aí tome mais 200 conto na memória Um HD Um HD Aí Quanto saiu um desse hoje? 400 com 0 400 E o Play? 250 250 Então tá no preço 250, 400 Só que tem que trocar o HD Porque senão você vai Você não vai jogar nada Verdade Só os joguinhos mais Mequetrefe Assim Os demos, né? Não, tinha os joguinhos Que ainda dá pra jogar Mas a maioria Era 4GB de instalação Aí é instalar um E desinstalar o outro Isso mesmo É desinstalar um E instalar o outro Mas tinha muitos jogos Que não cabia, né? Então tá aí 100 reais, gente É oportunidade Isso aqui é videogame? Não? Não, né? É os acessórios do DS Do DS Tem um acessóriozinho aqui Tem um DS Ah, ô rapaz Tem oportunidade aqui dentro Tem um ouro aí dentro Olha só, mano É 100 reais Leva tudo isso aqui também? Não, né? Aí é de arruba 30 cada jogo aí 30 cada jogo aqui Eu não vou nem tirar Mas tá cheio de joguinho Tem uns raridades escondidinhas Aqui dentro Os mares Os pokémons Os melhores, né? Isso quer dizer, né? Os melhorzinhos Os melhorzinhos Deixa eu ver se dá pra abrir aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir Tô com uma mão só E se abrir não tem nada, ó Não se engane, gente Tem um aí Ah, tem um Tem um pokémon Doença, brava Ali, ó É, caramba, ó Melhorzinho o jogo O New Super Mario Eu salvei uma Não, salvei o dois Mas consegui salvar esse uma Oportunidade, né, mano? É Tá certo Obrigado, hein, patrão Desabençoe, mano Playstation 4 Barato com barata Assistiu o vídeo até o final Digita a palavra PS5 Que eu vou deixar um like Com o coraçãozinho Considere se tornar membro Ou então ajude o canal Com o Pix, o colecionador Qualquer valor ajuda demais E fortalece o meu trabalho Veja os últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau, 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 tchau